olá meus amigos do youtube aqui é o fernandes de novo do canal observador numismática e hoje estou aqui para falar dessa moedinha portuguesa com certeza de portugal então deixa eu tirar um pouco de coisa aqui pra mim poder trabalhar essa moedinha aqui de prata tá vendo? de 1944 quase não dá pra ver porque ela é uma moeda pequena tá vendo? olha, menor que o meu dedão é dois escudos e meio tá vendo ali? o 2 aqui é o sifão e aqui o 50 então aqui no catálogo nós estamos vendo aqui o ano da moeda a emissão e quantas foram feitas o metal no caso é tudo prata peso três gramas e meia eu pesei ela tem três gramas e meio certinho mesmo e aqui tem abc mbc e bela lá eles chamam de bela né que é a a soberba para nós aqui né flor de cunho sei lá então deixa eu dar uma puxadinha para cima aqui alcançar a de 1944 essa aqui ó que é essa essa moedinha que eu tenho a moedinha que eu tenho na mão né foram cunhadas 9.133.667 moedas de prata de 3 gramas e meia o valor dela tá aqui ó a bc é um euro deixa eu ver aqui mbc 2 euros e a bela 5 euros né aí eu andei olhando aqui quanto seria quanto seria esses 5 euros e aqui está os euros estão aqui 4 164 reais e 162 centavos né 84 aí que que isso seria no real eu fiz um cálculo aqui tá aqui a calculadora deixa eu pegar a câmera aqui 20 reais 831 centavos né 831 centavos né 831 sei lá como é que é aquilo ali aí eu peguei pensei vou medir vou pesar para ver se ela tem esse peso mesmo né então tá eu pesei deu certinho tá olha que eu peguei ali ela bateu 3.5 certinho ó tá ali ó tá vendo 3 gramas e meia 3 gramas e meia certinho conforme manda o figurino né então essa aqui é uma moeda bela bela moeda é porque ela tá perfeitinha ela não tem defeito não tem desgaste né ela tem na na como ver no catálogo ali eu gosto de pegar o catálogo que fala em português né a cara tá lá ó cara tá escrito cara ali tá vendo ali cara é uma caravela né tem uma caravela escrito república portuguesa de 1900 e aí a lista 40 a minha de 44 né e aqui do lado é a coroa tá vendo lá legal né e aí tem o escudo né porque ela é uma moeda de escudo quando você pegar uma moeda portuguesa você já vai ver né eu tenho um monte aqui de português aqui ó deixa eu pegar a câmera aqui ai quase que arranque o fio agora aqui ó cheio de escudo aqui tá vendo e se eu procurar mais para baixo aqui ó essas pequenininha cá de baixo estão aqui já em seguida ó olha ali aí estão elas tá vendo eu não vou ver o valor delas agora que deve ser pouquinho essas aqui é de cupro níquel é bimetálicas eu acho que ó eu acho que ela escudo bonito né se ela tá feinha do outro lado essa aqui é uma peça pratica é um misturinho eu peço pra ele vendo latinha e minuto então já eu vou mostrar um exemplo tá vendo aí 20 escudos, 200 escudos, 100 escudos, essas aqui são 2,5 também, só que elas são de cuproníquel, e essa que eu estou mostrando aqui é de prata, prata bem levinha, pequenininha. Então aí está, esse é o vídeo da moedinha de prata de dois escudos e meio de Portugal. Então um abraço a todos aqueles que gostaram, dê um like aí, curte, compartilhe e bola para frente, tá bom? Um abraço a todos.